Porque essa vez era quebraço, foi um ano que quebrei, mas plantou ninho, mas plantou ninho, minha. Mãe, mãe, mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe. Miseras, usaram até essas palavras assim, né? Enfim, diante das informações, fomos atrás dos envolvidos. Só quando chegamos na casa dos envolvidos, né? Depois de identificados, é que foi descoberto que eles eram menores. Por serem menor, a mãe de um e tia do outro, né? Ela veio acompanhá-los, né? Pra essa apresentação. Porque o pessoal fica assim, ah, mas é uma coisa tão pequena, quebrar árvore de uma praça e tal. Mas é crime, né? É crime, tem que responder, ah, são menores e tal. Mas tem os responsáveis que vão responder, no caso, a senhora lá, mãe de um dos menores e tia do outro. E o delegado vai tomar procedimento, né? E também é bom que inibe. Que a pessoa pode pensar assim, ah, uma coisa pequena. Mas, de certa forma, se deixar essa coisa pequena passar, a tendência é só aumentar. Hoje quebra só uma planta, amanhã tá quebrando uma lâmpada e depois tá quebrando o portão e por aí vai. Quem sabe lá, se não vai parar, ninguém faz nada comigo mesmo, vou poder roubar, posso matar, posso fazer o que quiser. E não funciona assim. Bom lugar tem lei, né? A polícia tá na rua e sempre que tiver um delito, tivermos informações, tivermos denúncia, com certeza vai parar aqui na 16ª DP. E eles falaram o quê? Eles disseram, pra você ter uma ideia, eles disseram, né, que eles tinham, estavam numa festa, né? Foi uma da manhã o negócio, saíram da festa e chegaram lá e resolveram sentar lá e começaram a bagunçar. Mas, ó, uma da manhã, sendo menor de idade, não era pra estar em festa, por aí já começa a questão, né? Sabe lá se eles não estavam bebendo também, vai saber, certo, que já seria um outro delito. Então, uma coisa vai virando uma bola de neve, né? Um problema ali, um erro ali do que tá acontecendo, foi só acumulando e deu no que deu e agora estão aí pra responder. Mas, infelizmente, já são maiores pra votar, né? Ah, não, pra votar, pra votar 16 aí, campanhas, enfim, né? Mas, é isso, né? Pra cometer crimes, ainda são menores, né? Então, a pena, com certeza, é mais branda, é pouca coisa que acontece, mas acontece alguma coisa, né? E por isso eles estão aí pra responder. Obrigado. Obrigado.